Abono salarial PIS, nascidos em fevereiro recebem nesta quinta. Veja se você tem direito. Os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 29 de dezembro. Assista agora em Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal, CEF, paga nesta quinta-feira, 10, o abono salarial PIS, referentes ao ano-base 2020, aos trabalhadores nascidos em fevereiro. Os pagamentos começaram na última terça-feira para os trabalhadores do setor privado, que têm direito ao PIS, nascidos em janeiro. Para os servidores públicos que recebem o PASEP, os pagamentos terão início em 15 de fevereiro. Os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 29 de dezembro. Veja os calendários completos mais abaixo. Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias, no ano-base de pagamento. É preciso ainda estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, RAIS. O calendário de recebimento leva em consideração o mês de nascimento para trabalhadores da iniciativa privada e o número final da inscrição para servidores públicos. O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. O PASEP é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil. O valor do abono salarial pode chegar ao valor de até um salário mínimo, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Só recebe o valor total quem trabalhou os 12 meses do ano anterior. Com o aumento do salário mínimo em 1º de janeiro, o valor do abono salarial passa a variar de R$ 101 a R$ 1.212, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Só receberá o valor máximo quem trabalhou os 12 meses de 2020. Veja abaixo. Para saber se tem direito e quando e quanto vai receber do abono salarial, o trabalhador pode ligar para o número 158 ou consultar a carteira de trabalho digital. Para baixar o aplicativo da carteira de trabalho digital no celular, clique nos links abaixo. Se o trabalhador já tem o aplicativo, é recomendado que ele faça a atualização. Ele deve acessar o sistema com o CPF e senha do GOV-BR ou fazer cadastro em caso de primeiro acesso. Depois é preciso clicar em benefícios e então em abono salarial. Nesse campo ele saberá se é ou não habilitado para o benefício. Desde 1º de fevereiro, o trabalhador do setor privado também pode consultar a situação do benefício e a data de pagamento nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem. Trabalhadores vinculados ao PASEP também podem fazer a consulta no link do Banco do Brasil. Há também a opção de ligar para a Central de Atendimento do BB de 4.004 a 1, Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0807-29001, interior. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. . 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 Obrigado.